canal manolo games diversão e informação pra você fala aí mano lá do youtube beleza sejam bem vindos ao canal manolo games é com vocês aqui o adilson mais uma vez certo pessoal seguinte vídeo feita pedidos então já vamos agradecendo então pessoal do youtube do facebook do twitter pelo apoio aos nossos vídeos não já basta estudar isso aí vamos jogar o god of war 1 para playstation 2 no modo espartano ea brincadeira é a gente jogar com umas roupas diferentes aqui ó para quem não sabe eu tenho a roupa do kratos né a skin do kratos do kratos né tem aqui ó chef of war já jogamos com essa skin aqui vamos jogar com essa roupa aqui ó bubbles belezinha então olha que interessante pessoal muito bacaninha aí vamos jogar aqui ó certo lembrando né o game play é só para mostrar a roupa tá pessoal então vamos jogar só ali rapidinho só para vocês verem como que é a movimentação do personagem aí com essa roupa belezinha lembrando que existe na internet isso é modificada né que tem os mods e skin mods lá então você pode baixar essa ISO e acha em algum lugar da internet aí e tem várias várias skins do kratos aí né várias roupas aí para ele belezinha é é mas vamos lá então que essa aqui são as que tem disponíveis no game funciona no playstation 2 e funciona também no playstation 3 galera belezinha vamos lá olá olá certo é então é só para mostrar tá pessoal não vai perder muito tempo com ela não é beleza se você não foi por aqui aproveita se inscreve no canal se você quiser deixa um like no vídeo e comenta o que tu achou desse jogo certo vamos ver aqui ó eita mas não é a gente é uma roupa de mergulhador lá ó parece o dia que eu fui lá para fernando de noronha mano olha que doido vou dar uma lapada na tua cara é na tua cara que eu vou bater só na tua cara olha aí ó toma umas lapada vem cá vem cá vem cá vem em mim vem em mim que eu tô facinho vem em mim que eu tô facinho humm olha isso ah vem vem aqui vamos conversar de perto vem de perto olha cara olha que da hora ele tá de chinelão tá de bermudão e tem um negócio assim pra respirar ali e tem pé de pato a espada dele ali ó é feita com pé de pato mano que doideira toma toma nossa eu afoguei o cara ali agora ó cuidado eu tô no modo espartano aqui ó é fácil morrer aqui gente cuidado não vacila não vacila não vacila não vacila não que o modo espartano a gente morre muito rápido olha lá ó vixi 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 vix Muito bem, muito bem. Muito bem. De longe. De longe, de longe. Muito bem. De longe. Agora vem cá, vem nininho. Vem nininho. Vem nininho. Vem nininho, que eu tô facinho. Vem aqui, ó. Vamos conversar no pé do ouvido. Aqui, seu Zé Oreia. Zé Oreia. Vem aqui, Zé Oreia. Vem aqui, eu vou te mostrar um negocinho. Rapaz. Nossa, velho. Cadê? 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 Ha, ha. Ó, então vamos olhar aqui a roupa dele, ó. Opa, tem mais um aqui, né? Toma. Vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa, ó. Então, beleza. Era só pra mostrar a roupa, tá, pessoal? Então, vamos analisar a roupa dele aqui, ó. Olha lá que da hora, velho. Ele tem uma sandalhona ali, ó. De praia. Tem uma bermuda bem da hora. Tem uma bermuda dessa. Muito bom, cara. E ele tem lá pé de pato. Dois pés de pato. E ele tem um snorkel, né? Snorkel. Que é pra mergulhar. Ha, ha. Muito doido, muito doido. Certo, pessoal? Então, olha só que da hora. Era isso daí, belezinha? Então, era pra mostrar. E ele tá bem queimadinho do sol. Hi, hi. Ah lá, passou bronzeador fator 30. Hi, hi. Mano, ele tá fazendo altas academias aí, ó. Tá fitness. Bodybuilder. Pessoal, então é isso daí, ó. Vira que da hora. Jogar com ele assim. Muito bacana, né? Então, esse vídeo foi feito a pedidos. Eu quero agradecer o pessoal do YouTube, do Facebook e da Toeter pelo apoio aos nossos vídeos. Grande abraço a vocês tudo aí. Se você puder, se inscreve no canal se você quiser. Deixa um like pra nós aí. Comenta o que tu achou desse jogo, certo, pessoal? Então, é isso daí. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Por enquanto, é só. Fique com Deus. Um abraço. É nóis, mano. Mano, nada. Uhul. Canal Manolo Games. Diversão e informação pra você. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.